E aí meus queridos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel. Eu sou o Elton. Hoje vamos trazer um vídeo do canal Arte e Produção, mano. É no caso, é três vídeos, né? É, é o Parti 1, 2 e 3. Tá, vamos ver isso aí, tá mano? É Chaves Perdido, a Venda da Vila, Parti 1, a 2 e a 3. É que comentaram assim, ó, comentaram assim, ah, não sei o que, reage a Venda da Vila, a Venda da Vila, só que são mais de 30 partes, se eu não me engano. Nossa, que interessante. É muitas partes. Aí a gente vai ver aqui as primeiras, a galera pediu, pediram muita coisa aí desse canal aqui esse dia. E vamos ver, o link do vídeo Arte e Produção é só pra você lá no canal dele e se inscrever. Isso aí, mano. E vamos ver aqui a Parti 1. Parti 1, vamos lá ver como é que é isso aí. Play. Brasília, amarela. Adiós, Matrisa. Chegamos na Vila, viu? Meu Deus, olha onde eu fui parar. Senhor Barriga, porque o Senhor quer vender a Vila. Por causa do seu Madruga, ele me deu em 14 meses de aruguel. E porque o Senhor não despeja a lei da sua casa. Porque isso é impossível. Entra a Dilma, por favor, fica à vontade. Que chegue um riveu nessa casa. Deve ser o seu Madruga que não toma banho. Ah, caraca. Boa tarde, Chaves. Mano, é muito bizarro esse. Você tem algo pra me dizer? É isso, presidente Dilma. Essa é na casa do seu Madruga. O quê? Você está ficando maluco? É verdade. E não acredita? Então vai lá ver. Vou lá ver. Sente-se, Dilma. Fique à vontade. Obrigado, Senhor Barriga. Nossa, caixa de pizza. O que é isso, Silvio? Atrás do seu Madruga? Cadê você, seu Madruga? Meu Deus, não pode ser. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Quero uma água de coco, senhor. O que é que foi? O que é que... Parece que o senhor está bem confortável. Que direito o senhor tem? Para atrapalhar com as minhas férias. Seu Madruga, as férias infinitas. Ela quer falar com você. A Dilma, na minha casa. E quer falar comigo. Isso mesmo que você ouviu. E logo, não devorei. E ela está achando que vai ter meu voto. Ela está enganada. Vou pensar essa porta. O cheiro está muito forte. Dilma, você é aqui? Que prazer te ver. O prazer é todo meu. Posso saber o que a senhora está fazendo aqui na casa do seu Madruga? Estou aqui porque eu vou comprar essa vila. O quê? Como? Eu não vou deixar você comprar essa vila. Nossa! Nada gosta de brincar. Quem manda nessa vila sou eu. E já sai no tapa e está trancado. Que droga! Fecharam a porta. Vamos pelo corredor. Eu só quero saber o que essa mulher quer comigo. Se aquela quer me emprestar um dinheiro. É engraçado que às vezes eles usam o áudio normal pelo jeito. E o outro já... Que estranho. Porque você é muito folgado. Já te falei, professor Linguiça. Quem manda nessa vila sou eu. Chávez, o quê? Está acontecendo na minha e minha casa. A Dilma batendo o professor Girafales. Dilma, você não manda em nada, sua ladrona. Cale a boca. O quê? A senhora quer comigo, Dilma? O senhor é um vagabundo. Pegue suas tranqueiras e suma desta vila. São vacilão. O quê que está acontecendo? O senhor? Cara, que Dilma... Grossa, né? Ela chega na mãozada. Fica logo ali na esquina, Dilma. Me leva de cá. Me pague uma Coca-Cola. Estou com sede. É para isso que ela me chamou? Para me dar um tapa na cara. Um áudio. Aham. Olha, invocado. É um RS4? O que é? Boa tarde, Silvio Santos. Você está bem? Boa tarde, Silvio Santos. Do nada. Caraca, Ionho. Ionho. Cadê o seu pai? Gostaria de falar com ele. Ele está na casa do seu madrugacilio Santos. Muito obrigado, Ionho. Na hora de quê? Ô, Silvio Santos. Grande coisa. Boa tarde, Sr. Marília. Como vai? Estou ótimo, Silvio Santos. O que o senhor deseja? Vim comprar a vila que o senhor está vendendo. Ave Maria. Todo mundo vai aqui. Não vai dar ver. O senhor chegou atrasado. Eu não te perguntei nada, Dilma. Caralho a boca. Essa vila até é minha. Dilma, fala direito comigo. Eu sou um homem de respeito. Ele vai chutar no filme. Ah, para quê? Você vai vender a vila para mim ou para Dilma? Não sei, Silvio Santos. Estou muito confuso. O Silvio Santos. A Dilma ainda não assinou o recibo. E aonde está este recibo, Sr. Barriga? Está no restaurante da Dona Florinda. Se ela não assinou o recibo, então a vila não é dela. Mas eu fui a primeira a chegar na vila. Mas foi a primeira que chegou no mundo. Caralho a boca, seu amigo. A primeira que chegou no mundo. Vamos todos no restaurante da Dona Florinda. Mas a gente resolve esse assunto. Ótima ideia, Sr. Barriga. Não, sabe o que eu estou preocupado? É que esse negócio vai demorar a ser fechado. Porque tem mais de 30 partes. É. Dá a venda ainda. Já pensou? Ô, Diniz. Pede o dinheiro para o Silvio Santos. Para mim, por quê? Se eu não fiz nada. Vamos todos no meu carro. Sim, Silvio. Vamos no seu carro. Pode entrar, Sr. Barriga? Sim, obrigado. Eu posso ir com vocês. Deixa a Dilma. Deixa a Dilma. Não tem necessidade de uma. O restaurante é louco aqui na esquina. O Silvio Santos me leva para o restaurante. Eu estou com fome. Tem que ser o Chaves. Se o Chaves pode entrar, eu vou te pagar um sanduíche de presunto. Presunto. Já vou avisando. Se este molete for junto com a gente, eu não vou mais. Eu estou saudando a mandioca. Uma das maiores conquistas do Brasil. É, tá bom. Ah, que legal. Se o Santos vamos embora daqui, isso pode ser contagioso. Se é uma droga, me desculpe pela caixotada que eu te dei. Era para ter acertado a Dilma? Sim, professor, eu entendo. Vamos no restaurante. A gente dá um jeito nela. Ah, vai levar. Eu pensei que ia deixar a Dilma aí, ó. Tchau, crianças. Até mais. Quem é que está querendo comprar agora? Parou o carro ali na frente. Quem será dessa vez? Quem é que está querendo comprar? Parece com o Faustão? É não. É o Faustão mesmo. Não parece. É o Faustão mesmo. Como vai, professor? Gira Farise. Como anda as coisas? Estou bem. Obrigado. O que o senhor faz aqui na Vila Faustão? Eu vim comprar a vila que o senhor da Vila está vendendo. Todo mundo vai querer comprar. Eles foram no restaurante assinar o contrato. Ele está de palhaçada comigo. Ele falou que ia vender para mim. Se o senhor quiser, a gente leva o senhor até o restaurante. E onde fica este restaurante? Fica ali na esquina. Seguei a barriga, você não falou que o restaurante ficava na minha esquina. Exatamente. Eu tenho dois restaurantes. Um fica ali na esquina. E o da dona Florinda fica no centro de São Paulo. Continuou. É bom. Isso aqui vai dar um beijo. E vai dar um beijo. Porque pelo jeito que está, vai entrar mais famoso. Vai entrar mais gente famosa. E aí o quebra-pó vai ser grande tudo para comprar essa vila. É vila valiosa da porra. Vou torcer para o Silvio Santos comprar, tá? Vou torcer para ele. Eu queria que viesse o ratinho. Aí ia virar uma zorra total. Aí seria uma bagaceira. Foi interessante. E é o que tem mais, ó. É uma fiquezinha legal, cara. Uma fique legal. É legal, é legal. Será que vai vir outro presidente? Não, a gente viu nos costas que tem o Neymar. Será que vai aparecer? Ou é outro quadro? É porque ele tem vários quadros no canal dele. Talvez é outro quadro. É, pode ser. Se você puder comentar um pouco sobre, mano, sem dar spoiler. Mas, pô, a Dilma é muito agressiva, viu? Agressiva. A Dilma é muito agressiva. Já chegou no tapão. Não teve nem tempo para diálogo. Pois é. Isso é... É sacanagem, sacanagem. Mas, pô, muito bom. Se você gostou, já sabe. Comente aí que a gente pode trazer o resto, né, mano? A gente trouxe aí só três vídeos. Como eu disse, tem muitas. Deixa eu ver aqui quantas partes tem ao total até o momento. Eita, Diacho. Depende do seu feedback aí, tá? Ah, 36. Tá na 36 a última. Então, pô, bora aí. Comentem. E até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. E tchau, tchau. Tchau.